Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Com vocês eu espero que esteja tudo chuchu beleza. Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, sou filha de Umanjá, tenho 16 anos. E no vídeo de hoje, galera, eu vim ensinar pra vocês como que vocês vão acender vela pro cigano ou pra cigano de vocês. Ah Manu, mas eu não sou de religião, não sei se eu tenho cigano ou cigano. Enfim, é pra quem tem fé na força e na linha dos ciganos, quem dá precisão de ajuda, quem quer se conectar, quem quer fazer um pedido. Então é indiferente pra qualquer tema, é pra você acender uma vela ao seu cigano, a sua cigana, a linha dos ciganos pra se conectar, pra ter uma base de fé, pra você atrair a energia deles ou pra fazer um pedido. Enfim, vou ensinar isso pra vocês hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita, aperta esse botãozinho vermelhinho aqui, vem fazer parte. Se não me segue lá no Instagram também, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Lá todo dia eu tô postando fotozinha pra vocês, tô interagindo nos stories lá, eu tô todos os dias diferente daqui. Então procura me seguir lá também, tá? Bora, vamos lá então. Por que que a gente vai acender essa vela? É sempre válido lembrar que quando você procura acender uma vela pra uma entidade, pra um orixá, você tá buscando uma ponte de conexão, certo? Você tá se conectando com aquela energia, você tá buscando aquela energia nos seus caminhos. Então não é pra você acender essa vela em vão, tá? Você vai acender se você quiser se conectar com a energia da linha cigana, ou se você quiser fazer um pedido. Mas lembrando que principalmente quando se trata de pedidos, você não vai acender a vela e vai esperar que o milagre aconteça, tá? Acende uma vela, se você quiser nessa vela oferece alguma coisa pra essa entidade, pra essa energia, pra ajudar a dar mais potência, tá? Mas isso daqui já é uma firmeza que vai trazer a energia da linha do cigano no caminho. Vamos lá, você vai precisar de uma vela. A vela você pode usar da cor que bater no seu coração, tá? Mas eu vou indicar aqui pra vocês. Se você não sabe muito bem a linha do seu cigano, se você não trabalha ainda dentro da religião, você pode usar a vela branca, que é a neutra. Ela substitui qualquer outra cor de vela branca, ela substitui a preta, a vermelha, a rosa, a roxa, a verde. Ela é neutra, ela substitui qualquer outra cor de cera, tá? Eu vou usar aqui a lilás, porque é a cor que a minha cigana trabalha, que é a cigana que me acompanha a vibra, então ela trabalha aqui na linha do lilás, do roxo, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai precisar de uma velitia, assim ó, velitia fininha, e um punhadinho de moedas. Um punhadinho de moedas. Não importa se é 10, se é 20, não importa se é 50, se é 1 real, você vai pegar um punhadinho. Precisa ser mais de uma moedinha, tá? Um punhadinho de moedas, se você tiver. Então você vai... Ah, Manu, precisa da moeda? Precisa, é importante que tenha a energia da nossa moeda, tá? Ah, Manu, mas eu não tenho duas moedas, então usa só uma, tá? Mas é importante que seja um punhadinho, só vamos facilitar, se você não tiver um punhadinho, usa só uma, ok? Mas se você tiver um punhadinho, melhor ainda. Então o que que você vai fazer? Primeira coisa, tia, você vai pegar a sua vela, você vai consagrar ela à linha dos ciganos. Então você vai parar um cantinho aí na sua casa, se sua casa tiver quintal, tiver varanda, vai pro lado de fora, coloca as duas mãos na sua vela, fecha os olhos e intenciona essa vela à linha dos ciganos. Manu, como é que eu faço isso? Fecha os olhos e imagina assim, ó, eu estou oferecendo essa vela à linhagem dos ciganos. Faz uma breve oração, não precisa ser muita coisa, só faça essa oração direcionada à linha dos ciganos, tá? Eu tô intencionando essa vela aqui pra cigana que me acompanha, pro cigano que me acompanha, eu tô buscando conexão, tô buscando uma ajuda, então fala algumas palavrinhas aqui com a sua mão na vela, tá bom? Isso já é uma intenção que você vai colocar aqui, beleza? Daí o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua velite, aí você vai fazer uma estrelinha aqui na frente, tá vendo, ó? Uma estrela aqui na vela. E aí você vai fazer essa estrelinha aqui na vela. Manu, como é que eu faço isso? Pode pegar a ponta de uma caneta, a ponta de um ápice, não precisa marcar com cor, tá? É só na cera mesmo você vai fazer aqui o símbolo de uma estrela, bem na pontinha do pavio, tá? E aí você vai pegar um pratinho, nesse pratinho, em volta do pratinho você vai colocar as moedas, a vela com a estrela virada pra frente, virada pra você, então no caso se eu fosse acender pra mim ia ser assim, com a estrela virada pra mim, e aí você vai acender e vai fazer os seus pedidos direcionados à linha dos ciganos. Então pensa nas estradas, pensa na energia cigana, pensa nas ciganas vestidas, nos ciganos, nas palmas, e aí você faz a sua oração, o seu pedido, ou você pede pra se conectar através dessa vela, tá? E aqui você vai deixar essa vela queimar até o finalzinho. Queimou? Joga o restinho da cera no lixo, pega as moedas, passa na água corrente, e coloca dentro da sua carteira novamente, tá? Manu, o que que eu faço? Onde é que eu posso acender essa vela? Pode acender dentro de casa, tá gente? Pode acender no quarto de vocês, pode acender na sala, pode acender num cantinho na cozinha, só não acende no banheiro, ok? Manu, eu tenho um jardinzinho, posso acender no jardim? Pode acender no jardim, não tem importância. Você pode acender em qualquer lugarzinho, onde não vá passar todo mundo e ficar, ah, o que é isso? E bota a mão na moeda, um lugarzinho mais sossegado, mais quieto, tá bom? É basicamente isso. Nos próximos vídeos, eu vou trazer uma firmeza cigana pra vocês, onde vocês vão poder oferecer uma maçã, um vinho, enfim, vai ser uma firmeza bem bonita que eu vou trazer, tá? Que a Soraya me passou e eu vou passar pra vocês. E é isso, tá? Isso aqui, quem me ensinou também foi ela, principalmente a questão dessa estrela. Quem quiser saber a questão da estrela, é um símbolo de energia, tá? A estrela de cinco pontas, ela traz uma ligação de energia pra gente. Então, quando você faz a estrela na vela, você tá como se estivesse chamando cinco pontas de energia, cinco pontas vibratórias, a energia dos ciganos. Então, é importante que você faça a estrelinha, não deixe de eu fazer, tá bom? E a vela também fica muito bonita, né, gente? Bem magisca. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, tá bom? Um grande beijo, fiquem na paz de zambi e até o próximo vídeo. Axé!